Ae você que vai ouvir essa música nova agora Viu de gostei aqui em baixo para fortalecer Se inscreve no canal, ativa as notificações no celular Dei Lazebepo É o vídeo Murilo, Lazebepo Terminei São Paulo, não tem vídeo É a caixinha Queria estar navegando E te contando E te falando O quadro que eu te amo, a gente se abraçar A gente se beijar, o nosso amor pelo ar vai se espalhar Não conheci o amor, não conhecia a vontade Hoje conhece você, que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar E o meu perfumado quando vejo seu olhar Você que me faz feliz e me faz feliz E você que vem, eu vou desapaixonar Vou estar com você, quando vai precisar Querendo ou não querendo, comigo pode rodar O fim de dar luz, o saco e o sol Tem a calor, o vida até da verdade Mas ouvi em mim, amor Mas ouvi em mim, amor O fim de dar luz, o saco e o sol Tem a calor, o vida até da verdade Mas ouvi em mim, amor Mas ouvi em mim, amor Mas ouvi em mim, amor Com o fundo do amor Eu vou viajando, vou dar luz de volta O sol tá a calor Porra, 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 porra Verdade, ninguém vai tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro pontos da tua bola É a fonte do funk, porra Queria andar navegando E te contar E te falar O quadro que eu te amo Até de se abraçar A gente se beijar O nosso amor pelo ar vai se espalhar Eu não conheci o amor Eu não conheci a bondade Eu lhe conheci você E é amor de verdade Eu chego de sorriso Eu chego de falar Eu me pergunto Quando eu vejo seu olhar Você que me faz feliz E me faz delirar E você que me vê Se eu curtir se apaixonar Vou estar com você Quando vai precisar Querendo ou não querendo Comigo pode mandar Ouvir te dar um dos dois E o sol Ele já passou Ouvir até da verdade Mas ouvir me, amor Mas ouvir me, amor Ouvir te dar um dos dois E o sol Tem a calor Ouvir até da verdade Mas ouvir me, amor Vai subir, amor Vai subir, amor O mundo do amor Eu tô viajando Vou dar um de gozo O sol tá acabado Vou dar um de gozo O sol tá acabado O mundo do amor Eu tô viajando Vou dar um de gozo O sol tá acabado 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 Obrigado.